Xiii, vamo, tão prontos, é nóis, Rainbow Rank de solo Urgh, vamo aí, leque Ó, o vídeo de ontem, pra quem não entendeu, né, eu falei pra você, ó, se estacarem lá que eu solto o vídeo de erros Aí já peguei os highlights e soltei naquele vídeo mesmo, porque eu sabia que o vídeo ia bombar e bombou, velho Tava com 10 horas no ar, tava tipo 15 mil likes What? Não era 15 mil, era 14 mil, mas como o YouTube não coloca mais... exatamente Eu vou chutar que quando esse vídeo for para, a realidade tá com 15 mil Enfim, bora bater mais uma meta, eu não gosto de colocar essa meta, eu acho meta esse negócio furado Mas vocês mandaram tão bem, velho, que a gente vai fazer o seguinte, sempre que estourar de like, eu vou fazer alguma coisa, brother Eu ainda vou pensar o quê? Por enquanto só bate o like pra ver se vocês gostam de mim mesmo, se vocês me amam Já tá bom, já Já é um bora do mundo Ihhh Começamos assim já, mas com estompe no drone Então vambora, deixa eu ver aqui onde é bom, a gente nasceu na entrada principal, beleza Não é a melhor ideia não, né? Não é Não é, mas tá valendo, peraí, peraí Então, a Val que tava ali, não é a toa Nossa, você manda agora em inglês, eles pegaram o pior lugar, e melhor que o C Primeira classe Atrás do Blitz Blitz Eu não sou bom de inglês, mas acho que ele devia ter ficado na janelinha, viu? Só acho, só Munição zero Nossa, sabia que alguém ia colocar a cabeçola ali Vambora, vambora, a pressão já começou Dá a volta Vamos aí, tamo de haste, vamos aproveitar que a movimentação aqui é frenética Tá em cima, tá em cima Tá por cima, tá em cima do ladrão Quem quiser entrar, só entra Vai entrar, tá em cima Vai entrar, confira a casa Defenda a sala, proteja o biocontêiner Eita porra Bang Começamos aí como? Um triplo kill Movimentamos com calma Já vamos com parcimônia Com classe Com beleza, jovens A gente foi pegando pontinho por pontinho, entendeu? Movimentação sensacional com a haste Foi aula, vambora Tá Agora a gente tem um problema muito sério Eu vou defender De Valk De escopeta Tô de D50 Tô de C4 Vambora Sala de reunião Não, né, queridos Compartimento Bagagem, queridos Bagagem Bagagem Pô, até dá pra colocar embaixo Vamos colocar em cima Baraguê O Eco é muito bom nesse mapa A Valk a gente consegue São dois corredores, velho Os cara tem que vir morrer Ou por um lado Ou pelo outro Vamos garantir os corredores seguros Câmera bem espalhada Pelos três corredores Não ir seco em nenhum lugar, velho A gente tem quatro câmeras, certo? Eco e três da Valk Vamos caprichar Beleza, os caras tem que entrar aqui Vamos fortificar tudo Para os caras não terem lugares Para entrar, a não ser Espera aí Vamos com calma Eu quero ter uma câmera de ruxa Oi Queridos, vocês querem uma câmera Em algum lugar especial? Não sei Peraí, é que eles têm muita visão, velho Eu queria muito colocar uma câmera por aqui Mas que eles tivessem dificuldade de enxergar Uma das câmeras pode ser aqui, certo? Ela dá um cover maneiro Deixar uma por aqui E essa aqui é uma câmera importante para mim Por quê? Porque é a câmera que eu vou usar Para marotar nos caras Então a gente solta essa câmera no chão Beleza, esse aqui eu já estava esperando um pouco Ah, cacete Deitei eu e morrer Perdão, queridos Eu errei a C4 A C4 tinha que ter sido no chão No meio deles Aqui, ó Foi o cara de trás da caminatória Que merda Se tivesse sido um pouquinho mais de paciência Estão vindo todos Pelo corredor que eu morri, viu Pelo menos três Eu vi uma Ash Uma Twitch Um drone da Twitch Ó, um subiu Um subiu Não viram ainda a minha câmera Não sei como Tem um drone da Twitch No final do corredor Destruindo câmeras Eu abusei, né Abusei Ela estava muito empolgadinha ali Cheguei a deitar a Twitch Mas não tentou finalizar ela, não Deve ter jogado um pouquinho mais com calma Eu achei que ia dar, velho Não dei sorte também Aquele pouquinho de sorte Que a gente precisa Eu não tive Que a gente precisa Drone aí Vai te ver Te viu, Smoke Drone Cuidado Cadê o pulso? O pulso tinha que chegar Nas costas dos caras, velho Pulso, eles estão lá Do outro lado, mano Tem um pelo avião Qual a chance de você dar a volta E pegar os caras de costas? Tenta lá, mano Você pega todos de costas, né Ó, vão entrar Estão quebrando arame Tem dois na porta Tem dois na porta Tem que ir alguém lá Tem que ir alguém lá Tiago, desce lá Eles entraram Estão os dois dentro Aí, ó, tem um na porta Tem um na porta Vai Valeu, valeu, valeu Desculpa a minha também Morri muito cedo Desculpa, time Não podia ter morrido tão cedo, né Mas vambora Ranked é assim, caralho É que não é o Patif de verdade Não é fake Aham Bom, vamos pensar O que a gente pode fazer Já tem Ibaneta Temos Glazer Eles devem colocar embaixo Se eles colocarem embaixo Tem uma chance bem grande Pô, então me carrega, querido É hora do Play 4, né Tô acostumando aqui ainda Não, pô Quem joga no Play 4 Joga em qualquer lugar Vambora Desculpa Eu tô descabelado, né Tô acostumado a usar headset Tô acostumado a usar headset Aí eu fico descabelado, né Vamos lá Eu acho que eles vão colocar embaixo Se eles colocarem em cima Eu tomei no cu Foi uma cal terrível Pro Blackbeard Mas eu acho que eles vão colocar em cima Embaixo Então Tomara Vai Ah, a gente fez um excelente Primeiro round Um péssimo segundo round Se eu acerto aquela C4 Eu levava dois, mano Eu honestamente acho que eles vão colocar aqui É muito placido Colocar lá em cima de novo Depois dessa comida que a gente deu Mas acho que Sério, que eles colocaram em cima de novo Eu acho que eles querem garantir o ponto lá Bom, não sei Eu não consigo ver, lógico Eu acho muito ruim defender ali Nossa, sai Nossa Me ferraram Ok Nossa, foi muito ruim Vai até o local do container biológico Foi muito ruim Gleis, eu vou subir aqui E tu leva os caras pela janelinha, querido O único jeito da gente brilhar aqui Tava esperando esse spot não É aquela janelinha da frente lá Primeira, perto da cabine O Gleis tem que botar pressão nas janelinhas aqui Não tem como não Calma aí, o anelinha não vai durar na sala Calma aí, o anelinha não vai durar na sala Eles tão com abertura Pra entrar de Jaglass, cuidado Vacilei, velho Duas rodadas merda já Puta que merda, né, velho Fico mais tão empolgado no jogo Caralho, velho O escudo do Blitz tá muito merda, mano Tô todo mundo varando Tem dois no objetivo Pra eu conseguir ver, hein Glass, na esquerda, na esquerda, cuidado Aí, ó, tem uma aberturinha na parede Não, 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 nessa, não nessa Na da direita, no bombe mesmo, isso, aí Tem uma abertura nessa parede aí, eles não pegaram daí, ó Ele tá atirando em você Boa Tem mais um dentro do bombe Tá bem na parede da esquerda aí, Thiago Saiu, foi pra trás do... tem dois, tem dois no bombe Vai vir no corredor... aí, boa, time Linda Esporra nenhuma, os Mike me carregaram, velho Caralho, velho Caralho, nervosinho da porra É... ok E aí? Eu não vou te me fiz cagada com essa porra dessa doze Não, eu vou insistir, velho Bom, os caras querem colocar reuniões, eu vou deixar entrar reuniões, então Mas então bora de mira Bora de mira Boca doze da mira não Boca doze secundária, C4, beleza Então vambora Aí a gente vai em sala de reuniões Vamos ver se a gente consegue ganhar Eu não gosto de sala de reuniões, mas ok Tentar posicionar bem Tem uma parede ali que não dá pra fortificar Exatamente ela que a gente quer, né? Faz o seguinte, ó Cara, eu tenho visão ali Mas o mais importante que isso é o fato de eu conseguir rachar aqui, beleza Se precisar, ok Eu podia meter mais um escudo aqui, ó Double escudo, será que rola? Eu nunca fiz isso aqui Primeira vez, vou testar, foda-se Por aqui eu tenho visão Não, aqui é melhor pra atirar, ó Por aqui eu tenho visão Bora arriscar? Bora arriscar Nunca, mano, eu nunca fiz isso, velho Eu vou arriscar Ah, não, não, não Vou dar cara aqui não Tipo, ó, eu faço assim, ó E eu mantenho esse vidro aqui Guardado, né Cuidado com as janelas, hein Beleza Batista, se tiver aí na porta, você me levanta aqui, beleza? Demorou, tenho visão Porta do meio também, ó Ganha tempo que os caras vão ter que rachar na pressa e a gente leva todos Vamos lá Tem um embaixo aqui, mano, na carga Tem um na carga Beleza Beleza, tem um cozinha Preciso também posicionado no mapa Caralho, time dos moleque é bom pra cacete, velho Não tem dinheiro pra ver esse tiro, não Caralho, barbado, broto É agora, hein, fica ligeiro É agora, hein, fica ligeiro É agora, hein, fica ligeiro O Long tá só ganhando tempo pra gente, vai Hum, é isso, não precisa ter acontecido Beleza, beleza Alguém foi lá e brilhou Hum, tá em cima, tá em cima Restam 15 segundos O tempo cerra 10 segundos 5 segundos restantes Bang! Sabia que ia pular, né, não tinha o que fazer Mas ele pulou pra morrer mesmo, ele não tinha o que fazer ali O primeiro C4 foi um trigger Beleza, foi boa, foi um bom round Foi um bom round Coeso, foi bom defender ali Deu certo A minha estratégia até que foi boa também Bom, atacar, brothers Não deu certo de Blackbeard, né Não deu nada certo, inclusive Avião é corredorzinho Eu podia puxar com Montagne nessa aí Mas eu acho que eu vou botar uma pressão de Ashe de novo Ashe funcionou Eu gosto de jogar com ela A gente se posiciona bem A gente corre bem Será que eles vão colocar embaixo? Talvez, talvez A gente tem Glass Beleza Hum, a partida tá boa, jovens A partida tá boa Tá aquelas partidinhas que dá gosto de jogar, né Bom, vou me colocar ali Mas vamos descobrir onde que tá essa porra Sem pressa Vou por cima Ah, porra, não podia ter caído o drone não Ah, deu pra salvar Foda-se Tá, a gente já sabe onde tá, né 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Beleza Localização do container biológico desconhecida Permissão pra combater Tô sim, querido Tô sim, querido Ah, mano De novo, velho Eu morri do mesmo jeito No mesmo lugar Tá no mesmo lugar lá, né No mesmo lugar É, só agora tem um na Tem dois Tem dois na salinha da Da esquerda lá Sabe? Não sei se é atacar É, no outro bombe Aí tem uma mira na janela Então entrar ali vai ser bem chato Caralho, é foda, né, velho Tem partida que Meu Deus, velho Você vai, você faz um round sensacional Você brilha Depois você apaga no jogo, brother Ele tava deitado na beirinha da porta, mano Que coisa Caralho Os meia que joga bem Mas queria que o Glass botasse um pouco mais de pressão Glass, ele tava deitado na esquerda, hein Deitado mesmo No cantinho Ah, já saiu, saiu Tá interrogado O cara interrogou Ah, que pinta Eu não vi, não Caralho, mano Tocar esse mapa é embaçado, né, velho A Iberna vai tentar fazer o buraquinho dela no topo, hein Tem um na escada que desce pras bagagens Dois na salinha ainda Valeu, Bela Os caras estomparam nós Ah, sobraram um pouco os lugares bons pra defender Mas sobraram, né Mira agora não vai ser boa Acho que é melhor a gente colocar naquela salinha do meio Aquela que tem aquele colchão deitado E aí vai ser ganhar na bala, né, velho Mira atrás não compensa Talvez acelerar um pouco a jogada de Bandit Ou talvez botar um pouco de pressão com a Valkyra Isso aqui eu preciso de metralhadora Eu não sei se eu vou de Valkyra ou de Bandit Se for de Valkyra, manda uma câmera lá na salpão pra mim, ó Beleza, querido Não sei que salpão que você quer não, eu mando Ah, o principal ali Tá ligado Ah, completamente de bagagem Perfeito Dá até pra mudar pra 12 Vou fazer o mesmo esquema Mas dessa vez eu vou ser um pouquinho menos agressivo É o seguinte, aqui a gente tem que fortificar bem Dá a câmera aqui Que ela cobre todos os ângulos Marca o alçapão aí só É, pera, 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 entra aqui embaixo É o primeiro Primeiro fim de aí O primeiro daí Tá vindo pra cá Acho que achei Nova gravação, ok E aí Tchau, tchau. Ah, é sério, mano do céu Caralho, como que eu fui tão estompado Numa partida Tudo indo pela escadinha que eu tava lá Como que esse cara sabia, velho Meu Deus do céu Não é possível que seja tão manjado esse spot, mano Caraca, Lec Nossa, mas espero que meu time ganhe Mas caralho, brother, que merda Twitch aqui na entradinha A parede estourada na direita Tinha um martelão no andar de cima, hein O alçapão lá tá estourado no andar de cima É, o Sledge tá quebrando o alçapão aqui perto Ibane, lá onde tava a Twitch Ela tá na escada, ela tá na escada Ó, só falta a Ibane, ela tá atirando no corredor Correu pro buraco agora Boa Ganhamos, mano Mano, não gostei da minha partida Não joguei bem Mas foi nice Vou pôr porque vocês carregaram Jogaram muito Se você gostou Quer mais ranqueada Deixa o seu like Muito obrigado por terem assistido aqui É outro nível, né Mais tenso Às vezes a gente não joga tão bem É triste Mas foi boa a partida Gostei Queridos, um beijo Tamo junto Até a próxima E valeu Tchau